Lázio e Real Madrid abriram a rodada deste sábado dia 25 no Ginásio Gouveião. O multicampeão e sempre favorito Lázio fez um jogo apenas razoável, mesmo com as presenças de Beco e Thiago, dois grandes reforços vindos de Ribeirão. A equipe não teve uma noite muito inspirada, nem mesmo o craque Sérgio mostrou toda a sua categoria e contundência nas finalizações. O Real Madrid mostrou mais uma vez que, mesmo com jogadores da casa, é osso duro de ruer. Encarou o Lázio e deu um trabalho danado. E foi para cima e não teve nenhum receio de Lázio e também das suas estrelas. Fim de jogo, o primeiro jogo desta noite. A equipe do Lázio venceu a equipe do Real Madrid 6 a 4. E o jogador Emerson, sempre artilheiro, fala desta grande vitória. Parabéns pela vitória, Emerson. Obrigado, Delsa. É um prazer mais uma vez. Estava participando do campeonato amaragiense, futsal, com a nossa equipe. Que não é à toa que é nove vezes campeã aqui em Amaragi. Mas graças a Deus estamos bem com a vitória um pouco apertada, mas a nossa equipe foi bem superior. E Deus abençoando cada vez mais. A gente está chegando a cada vez mais uma vitória, Elson. Emerson, no início foi difícil, começou perdendo, jogo duro e reverteram. Foi a falta de jogo, falta de entrosamento. Isso que faltou o tempo demorou muito, não foi, Emerson? É, a gente demorou um pouco para se encontrar, né, Elson? Porque foram dois anos, né? Longe o pessoal do Ribeirão que vinha jogando pela nossa equipe. Pelo que vocês apresentaram hoje, você pode dizer que o Lazio é novamente o grande favorito? Aí vai ficar para vocês da imprensa, né, e os torcedores do Lazio, dos outros times. Beleza, parabéns pela vitória e boa sorte aí durante o campeonato. Obrigado, obrigado, Elson. Aí o jogador Emerson, da equipe do Lazio, que venceu a equipe do Real Madrid, seis tentos a quatro. E novamente estamos no final de um grande jogo, o primeiro jogo desta noite, onde a equipe do Lazio venceu a equipe do Real Madrid. E nós estamos, olha aqui quem está chegando por aqui, olha, o nosso querido companheiro, um grande abraço, o nosso querido Márcio Meira, o nosso hoje comentarista do Amaragi Notícias e da TV Regional. Márcio, um jogo maravilhoso e quem vai fazer a análise vai dizer o que aconteceu no jogo. É você, garotinho, um abraço, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar com toda essa equipe do site Amaragi Notícias, você, Alson Oliveira, Edmar Gomes, enfim, a todos aqueles. Pelo que eu vi de início, né, o Lazio querendo mostrar competência, mostrar qualidade, né, impor respeito pelo nome que já tem dentro do campeonato, né, enquanto o adversário, ele tentou buscar o resultado, trabalhou bem a bola, um time que buscou um sacrifício para tentar a primeira vitória. Mas valeu também a questão da qualidade técnica do Lazio, que em todos os momentos, levando até sufoco, né, tentou reagir e conseguiu, foi vencer o jogo com seis a quatro. Agora, eu acho ainda que o Lazio, mesmo com essa vitória, está sendo um time ainda independente. Está tendo jogadores que precisam sincronizar mais a jogada para dar uma habilidade maior, de mais qualidade e assim, de ter uma habilidade de chegar para o gol. Eu ainda vi que o time tem um reflexo de muitos jogadores sentirem, certo, assim. O adversário, quando vem de frente, o time às vezes tenta voltar, mas não consegue e tenta às vezes buscar uma maneira de contratar e aí, se eles não tiverem cuidado, principalmente do técnico João Neto, de buscar uma maneira de compactar mais o time, o time ser mais sincronizado. A equipe do Real Madrid, pelo que você viu, ela pode crescer na competição, ela pode ainda dar trabalho e pode até classificar ainda? Com certeza. O Real Madrid é um time que tem qualidade, apesar do resultado. Eu vejo que diante da tabela, dos jogos que eles vão ter, a gente vai perceber que esse time vai crescer. Mas eu vi que tem jogadores rápidos, tocam a bola afinada, mas acontece o seguinte, o que falta é que o time, ele não sentiu a força diante do adversário, por quê? Respeitou o nome. Eu acho que o time tem que jogar pelo que tem, e não porque o adversário tem o nome. Ele respeitou demais? Com certeza, isso refletiu, e eu acho que agora, por diante, eles vão começar a refletir, sentir. Eu acho que o momento de buscar isso é uma concentração maior do grupo, porque eu acho que o grupo também vai refletir muito na corrida do campeonato.